Olá, estamos juntos mais uma vez. Claro que você acompanhou cenas do combate entre guardas municipais e integrantes de torcidas organizadas em Mugidas Cruzes. No campo, o São Paulo já entrou classificado, o jogo teria, digamos, pouco valor técnico, e ganhou por 4 a 0 do Rondonópolis. A Federação Paulista de Futebol, claramente, gosta de viver perigosamente. O que é muito triste. Não é de hoje que todos nós acompanhamos cenas de violência desse tipo. A Federação ainda não aprendeu que ingressos devem ser distribuídos antecipadamente quando o jogo envolver time grande de São Paulo. Bicara para facilitar o controle. E por questão de segurança, o passado violento, já deu como exemplo isso várias vezes, não está sendo levado em conta. Todos os jogos que envolvam times grandes de São Paulo deveriam acontecer na capital. Levar grupos de bandidos ao interior ou cidades próximas da capital é um desserviço. Em São Paulo, esses bandidos e os policiais, digamos, entre aspas, são íntimos. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto